2023 já passou. Querendo ou não, agora é a reta final do ano e aposto que dos objetivos que definiu lá em janeiro, as promessas que fez na virada do ano, talvez metade não se cumpriu. A academia, talvez logo nos primeiros meses, você já abandonou. Os estudos não levou muito a sério. O trabalho quis se desenvolver, queria ser um profissional melhor, mas no fim ficou na mesmice. Acomodado no mesmo lugar, cansado das mesmas coisas, perdido em sua rotina. Aliás, creio que a rotina hoje em dia é a inimiga de muitos, porque aquilo que era para ser disciplinar, acaba se tornando uma prisão cheia de péssimos hábitos e desperdício de tempo. É ou não é? Então uma coisa que te afirmo com tranquilidade, o seu maior inimigo não é você necessariamente, mas sim a maneira como você trata o seu próprio tempo. Afinal, boa parte da população cria a ilusão de que o importante é dinheiro, felicidade, saúde. Porém, a saúde está diretamente ligada ao tempo de vida. O dinheiro nada mais é do que o tempo de trabalho. E a felicidade é o tempo da diversão. Percebe que no fim a base de tudo o que você deseja é o seu próprio tempo? São os segundos, minutos e horas que todos os dias você não percebe passar. Inclusive, agora mesmo, se as suas decisões tivessem sido diferentes, você poderia estar em um ambiente melhor. Talvez em uma praia, ou pelo menos em alguma situação que te fizesse se sentir melhor. Logo, o que você realmente precisa não é felicidade momentânea, ou uma quantia de dinheiro, ou mais saúde do que já tem. A base, o que realmente mudará o seu caminho, é a maturidade que precisa desenvolver para tomar as decisões que te levarão a uma administração melhor do seu próprio tempo. Anotou aí? E o que seria essa tal maturidade? Sabe a louça que você ainda não lavou? Seja madura a ponto de lavar na hora certa ao invés de postergar? Sabe também um livro que já deveria ter terminado? Então, por que ainda não terminou? Qual é a desculpa da vez? E o curso que pensou em fazer para avançar em seu trabalho? Pois é, cadê a responsabilidade de pegar um tempo e começar esse curso para valer? Aliás, e o seu corpo? Você não precisa estar 100% músculo também, mas cadê a definição? Cadê a força e uma disposição melhor? Entende qual é a tal maturidade que estou querendo te demonstrar? É tudo aquilo que você deixa para depois, ou apenas mantendo seus pensamentos, nunca colocando em prática? Se você, ao longo do ano, tivesse colocado em prática essas boas ideias que só ficaram na sua mente, hoje você, com certeza, estaria em uma situação melhor. Não estou falando que estaria milionário, bem-sucedido e aposentado. Não é isso. Só estou dizendo que o seu progresso seria maior do que está agora. E isso já estaria ótimo. Já seria uma forma melhor de terminar o ano. Portanto, sempre que você pensar em dar uma desculpa para si mesmo, pense que aquela ação que você está deixando de lado, poderia mudar a sua vida. E reflita se essa desculpa é uma desculpa real, ou apenas a preguiça disfarçada de razão. Já que a vida está aí, todo dia você tem total capacidade de cumprir as suas tarefas e a chance também de levar mais a sério o seu próprio planejamento e caminho. Logo, o que você decide? Porque essa decisão de agora te dará os frutos ou os prejuízos do futuro.